O instrumento de avaliação de feita serve para que você tenha a capacidade durante a avaliação e você não esquecer, não esquecer nada que deve ser avaliado. Acontece muitas vezes de você novato, começo da avaliação, não tem um padrão muito certinho na sua cabeça e aí acaba que você devido a emoção, devido aos acontecimentos, você acaba esquecendo de perguntar alguma coisa, de questionar alguma coisa para o paciente que vai ser importante durante a avaliação. Então, por isso, é essencial que a gente tenha um instrumento de avaliação para a gente ter uma documentação do atendimento, então vai ficar no prontuário do paciente esse instrumento de avaliação, que a gente pode utilizar ele de forma contínua ou pode aplicá-lo de acordo com a consulta. Então, você pode adaptar o seu instrumento de avaliação de acordo com o que você achar necessário.